Transmite aos presentes as mensagens da Mãe de Deus. No momento da aparição, eu recomendei a todos nós e nossas intenções de oração a Nossa Senhora. Nossa Senhora rezou sobre todos nós, nos abençoou e pediu que continuássemos rezando todos os dias o Rosário. Lá fora, a multidão continua rezando fervorosamente por mais duas horas seguidas. Mãe Maria, Strava, Strava Mario, Strava, Strava Mario. Cantando vibrantemente com o coração, louvam a Kralit Seljuba, a Rainha do Amor, a Kralit Semir, a Rainha da Paz, que os chamou de todas as partes do mundo a Medjugorje para reuni-los sob o seu olhar materno para acumulá-los com suas graças de paz, felicidade e amor. Molitvo, sviši, Medjugorje, sramati. Molitvo, sviši, Medjugorje, sramati. Solitiva, sramati. Miluj me nješto Etio P – P – Tetio Petchewan. Pokazi mi sru de selbst, gdje kraljuje ljubav, Kraljice mira, Mira mi daj. crushed, As nove horas da noite toda a oração termina E os peregrinos começam a deixar o recinto do santuário de Medjugorje Enquanto os peregrinos que rezaram o dia todo vão para o seu merecido descanso Vamos continuar conhecendo a história das aparições de Medjugorje Fazendo a nossa viagem ao passado até o ano de 1982 Ponto em que deixamos a história das aparições de Medjugorje no nosso filme Vozes do Céu Anterior Para continuarmos conhecendo as mensagens, os avisos, os apelos maternos de conversão, oração e penitência Que a Rainha da Paz enviou ao mundo todo nas aparições de Medjugorje Medjugorje As vozes do céu continuaram ecoando em Medjugorje Chamando os homens à conversão No ponto em que deixamos nossa história A Mãe de Deus estava revelando aos seis videntes os dez segredos Que contém a informação dos acontecimentos que se darão em breve E que culminarão com o triunfo do seu coração imaculado E a destruição do poder de Satanás no mundo Os Medjugorianos continuavam com a sua vida simples Cuidando das suas plantações e dos animais necessários à sua subsistência Aí vemos a vidente Maria Pavlovich Trabalhando na plantação de sua família E agora a vidente Vitska pilotando o cultivador Com o qual trabalhava todos os dias no campo As peregrinações também continuaram chegando de todas as partes da Europa e do mundo Enchendo a pequena cidade de peregrinos do mundo inteiro E agora a vidente Maria Pavlovich Com o fim do cerco policial aos montes de Medjugorje Os videntes puderam voltar a subir o pó de Brodú para rezarem juntos o rosário Embora separados da multidão para não atraírem novamente a perseguição da polícia Os peregrinos também puderam voltar a subir o monte Pó de Brodú Rezando com grande fervor diante das toscas cruzes de madeira aí colocadas E que marcavam os lugares das primeiras aparições em 1981 A igreja continuava lotada de pessoas rezando o rosário praticamente o dia todo E também as imediações dela A maioria das vezes as pessoas já estavam diante da igreja esperando para entrar para rezarem Antes mesmo de o sol raiar E lá permaneciam o dia todo As conversões multiplicavam-se dia a dia E Medjugorje tornava-se mais e mais um foco de graça divina único no mundo inteiro Os peregrinos procuravam conhecer cada vez mais profundamente o teor das mensagens da Rainha da Paz Transmitidas aos jovens viventes Os viventes tornavam-se cada vez mais procurados pelos peregrinos e jornalistas do mundo todo Que se aglomeravam cada vez mais em torno a eles para ouvirem suas palestras e testemunhos sobre os seus encontros diários com a Mãe de Deus E aí E aí Obrigado.